Seguinte, agora eu preciso de vocês duas aqui Isso, o Geleia vai agora Vai agora Isso, olha lá, muito bem Bem O Daniel não pôde estar presente hoje aqui Porque está em turnê pela Europa Daniel, um beijo no teu coração, você cada vez melhor Vive o momento mais lindo da tua carreira E merecidamente pelo grande ser humano que você é Feche nas duas, por favor Nossa câmera Olha só, lá de Londres O que o Daniel mandou de recado para você, Géssica Para você e para a Rose Daniel, olha lá Oi Geraldo, que prazer poder estar aqui Estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade De mandar essa mensagem para você Estou fazendo uma turnê aqui pela Europa E não poderia jamais deixar de enviar essa mensagem Mesmo porque até eu fui pego de surpresa Uma surpresa muito boa, muito positiva De saber tudo o que está acontecendo com a Géssica Essa menina, que eu posso dizer menina Tenha essa liberdade Eu vim nascer praticamente agora Trilhando essa nova história na vida dela A gente teve a honra de estar juntos No palco em Brotas, lá no Cine São José A gente fez uma brincadeira juntos Enfim, tenho certeza que tem gente aí Muito feliz com essa história toda E é lógico que a gente está aqui Para mandar muita energia positiva E desejar para você, Jéssica Todo sucesso do mundo Que você se realize Você é uma menina pura De coração, de alma Seu jeito encanta todas as pessoas E eu espero que você consiga Trilhar a história que você deseja aí Tá bom? Dentro da música Estamos aqui para te apoiar No que for possível E no que a gente conseguir atingir Tá? Felicidade, sucesso, Jéssica Obrigado de coração Grande abraço, Geraldo Fica com Deus E hoje para vocês O futuro governador de Brotas Esse é o cara que manda em Brotas Legal, né, Jéssica? Nossa, gente Eu não sei nem como agradecer, né Porque na hora quando ele chamou Para fazer o show lá no Cine São José Lá de Brotas Aí depois eu Aí ele estava até tipo assim Jéssica, você vai comigo? Eu queria fazer um convite Aí eu falei assim Filho, eu vou Aí depois ele falava assim Nossa, é um presente isso daí Que você está me dando Aí eu falei assim Filho, na verdade Não sou eu que estou dando para você É você que está me dando Para você Que você, a partir desse show Eu vi tipo assim Que realmente é isso que eu quero É o meu segundo sonho Então ele me ajudou muito A realizar também esse sonho, né Então eu tenho que agradecer muito a ele também Eu vou te dar um pouquinho a ele também Eu vou te dar um pouquinho a ele também